Fala galerinha, tudo certo? Aqui é o Jacques, sou da JP Actions. Hoje eu vou trazer para vocês o meu primeiro review da Namu Studios, que é esse Carnotaurus. Porém, antes de começar o vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe aquele like maroto no vídeo, ative também o sininho para receber todas as notificações e estar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Beleza? Bora aqui para o review da peça? Então, galera, antes de mostrar a figura para vocês, eu vou mostrar um pouco da caixa. Não reparem nos amassados, tá? Porque o transporte realmente dessa caixa eu comprei no AliExpress e venho bem danificado no transporte. Aqui, a princípio, algumas escritas em japonês, acho que chinês e japonês, não sei dizer o certo aqui. O logo da Namu Studios aqui, bem pequenininho aqui. A figura meio que impressa aqui, em formato 3D, aqui na frente da caixa. Em cima também não tem muita coisa para mostrar, né? Uma caixa bem simplesinha. Tem algumas escritas em japonês. Aqui no lado, por exemplo, aqui nas laterais, não tem nada. Na parte de trás, umas escritas em japonês também, né? Só a parte mais interessante realmente é a questão da frente, que tem a figura meio que impressa aqui, meio na cor cinza, uma cor branca. Como eu falei, não reparem na caixa toda bagunçada. Dentro da caixa, o que protegeu realmente a figura foi essa espuma que vem junto na caixa, né? Essa espuma aqui, a figura vem aqui dentro, né? Vem bem embalada aqui num plástico. Vem aqui dentro. Aqui vem a figura do ser humano que eu vou mostrar para vocês também. Aqui vem a figura do dinossauro. Esse espuma foi o que protegeu, né? A peça no transporte. E outra coisa que vem junto na caixa também vem esses cartões aqui, ó. Algumas análises da pata, o desenho do dinossauro, aqui no rosto, aqui o crânio do dinossauro. Aqui alguma coisa em japonês, eu acho, não sei. Não sei dizer o que está escrito. E vem um outro cartão também, meio que um... 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 o... o... não, um Carnotaurus no... um cenário meio que rochoso aqui, que parece ser um... algumas... um osso aqui de dinossauro aqui que ele devorou, enfim. Esse é o conteúdo da caixa do Carnotaurus. Então, essa é a figura do Carnotaurus da Namorna. Vou falar um pouco da origem dela, que é do filme do Jurassic World, Reino Ameaçado, Onde finalmente temos a estreia do Carnotaurus Na franquia, pelo menos nos filmes Ele chegou a aparecer no livro do Mundo Perdido Mas a princípio nos filmes Essa é a estreia dele Existem duas versões, duas peças De Carnotaurus da Namur Uma de coloração meio verde e a outra de uma coloração Mais avermelhada Como eu falei, eu comprei no AliExpress na época E não havia me tocado nesse que tinha Duas versões de Carnotaurus Essa figura é a escala de 1 para 35 Como eu falei nesse vídeo Ela vem com uma miniatura de um ser humano No caso dessa figura Ela vem com a doutora L. Settler Só para mostrar Até pela questão da escala Como seria o tamanho real de um ser humano Perto do dinossauro No caso, na vida real Aqui então é a figura da doutora L. Settler Ela tem essa aparência meio branca Até pela questão dos direitos autorais Por isso que ela não vem pintada Porque a Namur Querendo ou não Ela não é uma fabricante oficial da franquia Nem do Jurassic Park Nem do Jurassic World Então, digo como dinossauros não tem Meio que um direitos autorais Eles fabricam dinossauro Fazem dinossauro Mas esse personagem, no caso Que é a doutora L Ela pertence ao mundo do Jurassic Park Então teria direitos autorais E por isso que eles não pintaram Deixaram assim Mas qualquer fã Da franquia De Jurassic Park Olhando para essa figura De longe ou de perto Vai ver que realmente É a doutora L. Settler Certo Vou começar a mostrar Mais detalhes de perto Da figura Vou começar falando da cor A cor realmente tem Uma variedade imensa de cores Pode ver que é um vermelho Característico do Carnotaurus Do Jurassic World Ele predomina O corpo Junto com essas manchas Pretas Aqui Começam aqui no pescoço Aqui na cabeça Aliás Ao redor dos olhos Também Essa sombra Ao redor dos olhos Aqui Aqui na boca Aqui é o contorno dos chifres Aqui na Na parte da cabeça Que vai descendo Com essas listas Assim Pode ver que ela é meio listrado Esse preto Que vai indo Pelas costas Pega um pouco aqui na coxa Também se vocês perceberem E vai indo até O final da cauda A cauda um pouco mais escura Aqui Já vou comentar isso também Sobre a cauda Essa parte aqui Começa a ficar um Aqui começa a aparecer Mais o avermelhado Aqui mais na parte do pescoço Aqui mais na parte da Do peito Aqui da Da barriga aliás Aqui na parte da Pode ver que a diferença De cores Que vai daqui Pra cá Na parte de baixo Aqui É um Um tom meio de pele Um tom meio arrosado Se vocês olharem pra cá Aqui nessa direção aqui É um tom meio rosado Sabe Que vai descendo até Aqui O rosa começa a perder a força Começa a ir mais Pra um tom mais amarelado Realmente essa figura Tem bastante Variedade de cores Meio que Olhando assim Meio que parece verde Um verde não amarelado Assim Até na parte aqui Das patinhas pequenas Aqui Mostrar alguns detalhes Mais de perto Da cabeça Como eu falei A parte do olho Ali meio Um vermelho Um laranja Meio com pontinho preto A parte dos chifres Aqui também Bem bacana Um detalhe da boca A única articulação Que ela tem É na boca Essa figura E é incrível Gente Vocês conseguem ver Ali A parte do céu Da boca Ali É incrível Os detalhes Dessa figura A língua A língua Vocês conseguem ver Ele também A língua É difícil mostrar Porque é uma parte Muito pequena Mas a língua Ali Bem esculpida Os dentes Bem serrelhados Bem feitos Pra um detalhe Tão pequeno Assim Fazer os dentes Foram bem feitos A Namu caprichou Nessa figura Essa parte Também Das costas Aqui Esses espinhos Aqui Muito bem feitos Começam aqui Na altura do pescoço E vão descendo Pelas costas Até o final Da cauda aqui Mais ou menos Acaba aqui Mais ou menos Os bracinhos Dele aqui Curtinhos Podem perceber Não é articulado Meio mole Mas não é articulado Vendo assim Essa visão aqui E essa visão aqui Também Pode ver Que essas veias Essas rugas Aqui Achei bem interessante Também Parte da pata Traseira Aqui Se perceber Tá meio brilhosa Parece que é um verniz Que foi passado Aqui Nas garras Das patas traseiras Eu acho muito bacana Eles pintarem Assim Pra mostrar realmente A diferença É uma unha Uma garra Mesmo Achei bem bacana E essa questão De meio que brilhar Parece um verniz Mesmo De jeito delicado Que eles deram as patas Os dedos separados Achei bem Bem interessante A cauda finalizando Aqui A cauda aqui É meio que Meio molenga Aqui Não é muito articulada A cauda Mas a intenção Por ser uma questão De uma estátua A intenção Realmente não é Ser articulada Essa peça Como eu citei anteriormente Essa peça Possui duas versões A versão Vermelha Vermelhada E a versão Também Verde Eu vi Através de reviews Na internet Fotos De colecionadores Até mesmo Fotos De vendedores Tentei Comparar Algumas Diferenças Eu notei Que A versão Vermelha Ela tem Um olho Meio Alaranjado Meio vermelho Com um pontinho Preto Vocês podem ver Aqui Igual Esse aqui E outra coisa Que eu notei De frente É a cauda Aqui como vocês podem ver Ela finaliza Aqui o tom O tom clarinho Vai ficando escuro Ela finaliza Um tom Bem mais escuro Na versão verde Ela É visível A questão Das manchas Aqui na cauda Que ela vai finalizando E na versão verde Aqui é claro Nessa região aqui Ela é mais clara Ela é bem clara Aqui já não Aqui ela é mais escura Então Comparando Com essas Versões Com a versão vermelha Ali que a versão verde Na época Que eu comprei No AliExpress Eu não sabia Agora Comparando Com essas informações Que eu vi Na internet A minha Parece ser A versão Vermelha Do Carnotaurus Da Namu Então pessoal Esse foi o meu review Do Carnotaurus Da Namu Studios Espero que vocês Tenham gostado Do review Do vídeo Também Do conteúdo Que eu trouxe Aqui pra vocês Dessa peça Deixe nos comentários Pontos positivos Pontos negativos Se vocês Souberem Mais diferenças Entre a versão Vermelha E a versão verde Citem nos comentários Também Vou ter o privilégio De saber Você que tem Aquele colega Que curte Action Figures Ou um amigo Primo Que curte Dinossauros Ou familiar Godzilla Também Apresenta o canal Pra ele Eu vou trazer Eu vou trazer Bastante conteúdo Bacana Pra vocês Em relação A esses temas Aqui pro canal Beleza Um abraço E até a próxima Ei pessoal Não esqueçam De me seguir Nas minhas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram E Instagram E aí Obrigado.